Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o robô da lota. Você quer saber tudo sobre o robô da lota? É nesse vídeo aqui que eu vou te contar como ele funciona e como eu, tá? Como eu fui o ganhador duas vezes acertando 15 pontos. Então fica comigo que eu vou te dar o meu depoimento nesse vídeo e você vai entender definitivamente como você também pode ganhar através do robô da lota. Eu sempre gostei de jogar na lota fácil, tá? Sempre fui viciado, vou confessar pra você, eu sempre fui viciado em jogar na lota fácil. Mas eu nunca ganhei, sempre batia na trave. Era 11, às vezes uma vez eu quase fui da 12, então eu pensei que era 12, mas não foi. Então sempre batia na trave. Fazia 10, fazia 9, fazia 11. Às vezes sempre só ganhava o que eu investia, tá? 11 pontos, 11 pontos, 11 pontos e não passava disso. Aí eu tava no YouTube um certo dia e vi um camarada falando sobre robô da lota. Eu já liguei as anteninhas e dizia assim, robô da lota, como é que isso funciona? Um robô dentro da lota, como é que isso vai funcionar? E ele tava fazendo uma live. Na live dele, ele mostrou todo o passo a passo, todo o processo, como fazia, tá? Passou assim, passo a passo, por cima, tá? Ele não chegou na realidade pra mostrar não, porque era um curso que ele tava vendendo. Era um robô da lota que ele tava vendendo. Aí aquilo encolgou na minha cabeça, né? Porque você vê essas coisas na internet, você fica logo pensando, cara, isso é um robado, isso é um assinado. Robô da lota? Aí eu disse, não, vou conhecer como é que isso funciona. No final da live, ele deixou um link pra gente entrar dentro do robô da lota e conhecer o procedimento. Ele disse, ó, se caso você não goste ou você veja que isso não é pra você, você tem sete dias de garantia. Eu disse, não, eu vou tentar. Tem sete dias de garantia e se caso não gostar, eu peço meu dinheiro de volta e tá tudo certo, tá? Já tô rogando na lota fácil mesmo, já tô fazendo o meu joguinho. Então, vou entrar pra saber como é que faz. Entrei, tá? Cliquei no link oficial. Só lembrando pra você, o link oficial do robô da lota vai estar aparecendo aqui abaixo desse vídeo, tá? Só clica, pelo amor de Deus, só clica no link oficial pra não ter dor de cabeça, tá? Depois, no final do vídeo, eu vou te dizer o porquê de você comprar somente no link oficial e não comprar por link de estrange por aí, porque você vai ter dor de cabeça. Então, foi o que eu fiz. Cliquei no link oficial que ele tava dizendo na live dele lá, cliquei no link, foi reelecionado lá pra dentro da página, comprei o curso, tá? O robô da lota, tá? Dividi, se não me engano, em duas, só fui três vezes. Comprei o curso, recebi no meu e-mail, todos os meus dados, tudo bonitinho, tudo certinho. Recebi no meu e-mail. Quando eu entrei lá, eu disse, e agora? Quando é que eu começo? Pra onde é que eu vou? O que é que eu faço? Lá dentro, basicamente, é uma plataforma. Nessa plataforma, existem robôs, tá? Inteligências artificiais. A qual essas inteligências pegam? Os concursos passados que aconteceu, tá? O concurso da semana passada, do dia passado. Então ele pega com base nos concursos passados, tá? Faz o jogo, lhe dá um número com possibilidades maiores de acerto. Galera, não existe isso de você dizer assim, vou comprar o robô da lota, tá? Se você ver algum link, alguém dizendo pra ele na internet, vou comprar o robô da lota e vou acertar 100%. Isso é mentira. Se todo mundo acertasse 100% dentro do robô da lota, todo mundo hoje tava rico, né? Tava todo mundo milionário. Eu hoje estava milionário somente com isso. Mas não é assim que funciona, tá? Ele vai trabalhar em cima das probabilidades, tá? Ele vai pegar os concursos do passado, vai fazer uma matemática em cima, vai te dar uma probabilidade muito maior do que você chegar na lotérica e tá lá riscando o númerozinho, tudo na doida lá, às vezes manda riscando lá de todo jeito. Então, basicamente é isso que a inteligência artificial faz, tá? Ele trabalha em cima da matemática aplicada, ele simplesmente vai em cima da numeração. É uma coisa surreal, fantástica, que com certeza você vai também entrar de cabeça e vai ter a oportunidade de ganhar. Isso mesmo. Eu ganhei. Na primeira semana que eu comecei, tá? Eu não ganhei nada, tá? Era 11, era... Ah, a gente teve um dia que foi 12, tá? Teve um dia que foi 12. 11, 12, eu disse, não, isso aqui não é pra mim, eu já tava querendo desistir. Mas quando foi na próxima semana, tá? Na semana que se passou mais na frente, eu fui lá, entrei no robô da lota, vi todo o passo a passo. Lembrando, eu fiz todo o passo a passo, tudo que ele indica lá dentro do curso, tudo que ele tava fazendo, eu fiz. Todo o passo a passo que eu tinha de dúvida, eu entrava em contato com o suporte, os caras superlegais, me responder na mesma hora, suporte 24 horas, vai te ajudar e muito nesse sentido. Então eu fiz o passo a passo que ele ensina lá, tá? Entrei, você vai ter que fazer isso também. Segui todo o passo a passo, vê como funciona e depois você vai aplicar aí no teu jogo. Então foi basicamente o que eu fiz. Quando foi na segunda semana, tá? Eu disse, não, vou entrar nesse negócio de cabeça mesmo. Na segunda semana eu fui lá, comecei a ver como ele funcionava, ele me deu os números, eu fui lá e pum, joguei. Acertei dois jogos, tá? Um de 14 e um de 15. Eu não quero nem botar aqui falando isso pra você, mas eu quero aqui deixar o meu depoimento pra te dizer, tá? O robô da Loto, sim, ele funciona. Ele funciona na vida de muita gente, tem funcionado na vida da galera por aí e com certeza fez na minha vida e vai fazendo a sua também. Mas eu quero te dar um alerta a respeito disso, tá? Existem muitos engraçadinhos por aí na internet, tem muita gente sabendo que o robô da Loto funciona, tem dado muitos resultados, sei lá, entrar no link oficial, o único oficial que tá aqui abaixo. Você vai ver depoimento de alunos, tá dizendo que conseguiu e também você vai conseguir. Só com o vídeo de depoimento você vai ver que é sucesso, com certeza você vai entrar de cabeça e vai ver quem você vai conseguir também, tá? Então, o que é que acontece? Tem muita gente por aí na internet que tem copiado até mesmo o próprio curso. Então, tem pegado o link malicioso, colocado até mesmo anúncio no Google, dizendo assim, clica aqui no robô da Loto que você vai receber isso, isso e isso, é 100% de assertividade. É mentira, isso é cilada, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Teve um colega meu que comprou em link separado, que não foi o link oficial, tá? Lembrando, o link oficial tá aqui abaixo desse vídeo. Comprou no link que não era o link oficial. Quando entrou lá dentro, passou o cartão de crédito dele, cara, não ganhou nada. Não ganhou acesso ao curso, não ganhou robô, não ganhou, foi nada. Só teve dor de cabeça. Não perdeu o dinheiro, tá? Porque ligou pra sua operadora lá do cartão de crédito e conseguiu o reembolso novamente. Mas, simplesmente, isso foi um processo que acabou demorando e ele teve muita dor de cabeça. Então, foi quando eu passei pra ele o link oficial, que tá aparecendo aqui abaixo desse vídeo, ele entrou e hoje tá faturando muito, 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 muito mais. Ele, assim, eu também, tá? Eu e ele trabalhamos na CLT, largamos a CLT e estamos só vivendo de robô da Loto. Por quê? Porque dá resultado, beleza? Então, se você quer comprar o robô da Loto, clica aqui abaixo no link oficial, não entra por aí em roubada, toma muito cuidado com isso. Você tem 7 dias de garantia. Não gostei por qualquer motivo lá, evite que isso não é pra mim. Com certeza você pode pedir o seu dinheiro de volta. Não vão te fazer pergunta porque você tá pedindo o seu dinheiro de volta ou não, simplesmente vão lá e que devolvem o teu dinheiro, tá? Isso aí é garantido. Então, você tem 7 dias de garantia pra pedir o teu dinheiro de volta. Caso você não goste, que eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo você não gostar. E, com certeza, você vai começar a obter resultado. Entra lá dentro, segue todo o passo a passo e você vai ver que você vai ganhar também. Assim como eu, como o meu colega, como muitas outras pessoas ganharam, você também vai ganhar com o robô da Loto, beleza? Esse aqui é o meu simples depoimento, tá? Pra dizer pra você que realmente o robô da Loto, ele funciona.